Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um lacinho de tecido de uma forma diferente, tá? Mas de uma forma bem rápida, bem fácil mesmo. Você consegue fazer muitos lacinhos em pouco tempo com essa forma, tá? Então, a gente vai pegar... Aqui eu tô usando o tricoline e também tô usando o brim, tá? A gente vai pegar aqui, cortar um pedaço de tecido de 14 por 10. Esse pra fazer esse tamanho de lacinho, mas se você quiser fazer outro tamanho, não tem problema também. Você pode fazer à medida que você quiser. Então, eu peguei aqui 14 por 10. Vou dobrar esse lacinho, esse meu retângulo aqui no meio. Vou botar um pouquinho desse lado pra cá e esse lado pra cá. Passando por cima um do outro, tá? Passa por cima. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui desse lado. E aqui do outro lado também. Tá certo? Dobrei aqui no meio, passando um por cima do outro. E vou passar uma costurinha aqui e aqui. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? E vou cortar um pouquinho dessas pontinhas. Gente, esses tecidos aqui que eu tô usando, eles não desfiam, tá? Que é o brim e a tricoline. Se você for usar um tecido que desfia, daí você tem que queimar eles, tá? Nesses vocais aqui que não vão ser costurados. E aí, depois que você fizer isso, você vai virar, né? O lacinho. Pega alguma coisa pra empurrar aqui os cantinhos, tá? De preferência que não seja a tesoura, porque com a tesoura você pode furar. Quando empurrar aqui, a tesoura passar pra fora e furar o lacinho, tá? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí, você vem aqui, dobra ele no meio. Marca aqui. Você pode até estar marcando com o lápis mesmo, porque essa parte aqui não vai aparecer, tá? Vou pegar o mesmo tecido e cortar uma tirinha dele, ok? Cortar uma tirinha aqui, sei lá, de 3 a 4 centímetros. O tamanho pode cortar um pouco grande, porque depois a gente costura e corta ele, tá? Pronto. Aí você vem com esse pedacinho aqui, ó, dobra pra dentro. Dobra pra dentro novamente. Deixa eu botar essa parte aqui pra dentro. Ó, ele vai ficar assim, tá? E aí você vem aqui no meio do teu lacinho, bem no meio, onde você marcou. E coloca ele aqui. Aí você vem aqui atrás, ó, e passa uma costurinha aqui. Não precisa, gente, você puxar muito pra ele ficar muito fechado, porque se ele ficar muito fechado assim, não vai ficar feio. Então, ele tem que ficar assim, folgadinho, essa partezinha, essa tirinha aqui que você colocou, pra ele ficar dessa forma assim, tá? Então, eu vou passar essa costurinha aqui, e aí volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aí eu passei a costurinha aqui atrás, tá vendo? E você vem e corta ele aqui, bem pertinho da costura. E tá pronto o nosso lacinho. Aí você ajeita ele. E se você quiser dar um pontinho aqui atrás, né, porque essa partezinha aqui, ela vai ficar solta. Desse pedacinho aqui que a gente colocou no meio do laço. Vai ficar solto, então ele pode ir pro lado ou pro outro. Se você quiser dar um pontinho aqui atrás, né, pra ele não correr, você pode fazer isso. E aí aqui você pode usar pra fazer tiara, pra fazer fivela, lembrança, decoração, o que você quiser, tá? Você dá só uma ajeitadinha aqui. E aí pra você ver, ó, como muda a estrutura do laço quando você muda o tecido. Aqui é a tricoline, aqui é o brim. Provavelmente se você fizer com o cetim ou com outro tecido, a estrutura dele vai ficar diferente também, tá? Então é isso, gente. É muito, muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo. E até os próximos vídeos.